A raiva é uma doença considerada de 100% de letalidade. Então, as pessoas, os seres humanos e os animais que têm a doença morrem. Quando eles estão com o vírus, que é uma doença viral, ela desenvolve a doença e há o óbito. Infelizmente, depois de estar com o vírus circulando no sistema nervoso central, só o tratamento é paliativo. E nós só temos um caso de cura no Brasil da doença, porém, o paciente ficou com sequelas para o resto da vida. Quais os animais que podem transmitir a raiva? Todos os mamíferos, inclusive os morcegos, o morcego é um mamífero, podem transmitir a raiva, ter a doença e transmitir a doença para os outros animais e para os seres humanos. Através de mordeduras, contato com a saliva, o vírus fica na saliva. E também através de arranhaduras, principalmente gato que se lambe. Então, ele lambendo as patas e ele estando com o vírus, agora ele só transmite a doença se ele estiver com o vírus. O que devo fazer ao ser mordido ou arranhado por um animal? A primeira coisa é lavar com água e sabão, certo? Porque você já está diminuindo, se aquele animal estiver com o vírus, já vai diminuir a carga viral ali, certo? O primeiro procedimento. E o sabão, esse sabão em barra mesmo, esse sabão que se lava a roupa, tá? O cão e gato, se ele estiver com o vírus, ele mordeu o ser humano ou outro animal. Em 10 dias, ele vai apresentar todos os sintomas da doença, como ficar sem comer, sem beber água, ele paralisa, ele fica sem conseguir andar e morre nesses 10 dias, tá? Se ele não estiver com o vírus na saliva, que é através da mordedura ou da arranhadura ele pode transmitir, então ele não vai apresentar esses sintomas, ele fica bem durante os 10 dias e não vai ter perigo de você ter a doença. Já outros animais, os silvestres, incluindo os morcegos, né? Todos os silvestres, mamíferos silvestres e bovinos, ovinos, esse a gente não considera isso. Então, essa pessoa, ela tem que receber toda a proflaxia antirrábica, que vai desde o soro, é avaliado pelo médico, às vacinas, que são hoje 4 doses da vacina antirrábica, em períodos diferentes, certo? Em dias diferentes. Para os humanos, além das 4 doses da vacina, precisa fazer o reforço anual? Não, não há necessidade. Os únicos profissionais que precisam fazer titulação são os médicos veterinários, biólogos e pessoas que, estudantes de veterinária, e pessoas que adentram em lugares onde tem os animais silvestres, certo? Vão fazer trabalhos de pesquisas, trabalham com primatas, por exemplo, com mocego mesmo, capturas de mocego na mata, aí esses precisam fazer titulação, e faz a pré-exposição e faz titulação, e pode ser que precisem tomar reforços anuais. Mas, assim, tudo vai depender desse protocolo, certo? Os que trabalham em laboratórios de virologia com vírus da raiva precisam fazer titulação a cada 6 meses, e se o título estiver baixo dos anticorpos, vai ter que tomar reforços da vacina. Sobre o caso de raiva humana, essa semana no Distrito Federal. O mais preocupante é por ter sido um gato, um animal doméstico, que vive no meio das pessoas, um convívio nosso, né? Então, tanto os cães como os gatos, eles estão muito próximos aos seres humanos, né? E a gente, esses anos todos, lá no Distrito Federal, não se tinha casos de raiva em humanos, né? E transmitido através de um gato, que é esse animal doméstico que está próximo ao homem, né? Então, isso é a maior preocupação, tá? E esses animais têm a prevenção, existe a vacina para eles. Outros silvestres, não, mas os animais cães e gatos têm a prevenção, que é a vacina, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre divulgando, né? Para as pessoas que foram mordidas, é um animal possível de observar? Se observa por 10 dias, como é o caso de cães e gatos, que são animais possíveis de observar. Está no domicílio, pode passar por observação. Se não apresentar os sintomas, é porque não é raiva. Mas é um animal de rua, tem que buscar imediatamente o protocolo, tá? E o atendimento médico. Aqui em Natal, a gente tem duas UPAs, uma na Zona Sul, que é a UPA da Cidade da Esperança, e temos na Zona Norte também. Quando a UPA não tem esse atendimento de soro, ela encaminha para o hospital de referência, que é o Giseu da Trigueiro. Isso sempre é bom que as pessoas, quando procuram atendimento, e que a UPA ou a Unidade de Saúde não tenha a proflaxia, que ela regule, faça a regulação para o hospital Giseu da Trigueiro, que é a referência aqui no estado. Ou mesmo o município do interior, no caso do interior. Vem acontecendo muitos casos, mesmo quem mora em apartamento, de morcegos positivos, aqui na Grande Natal, em Natal, no município, adentrando residências e até apartamentos. E aí, eu quero deixar aqui uma mensagem, porque assim, as pessoas falam, ah, mas eu crio meu cão e gato, moro no apartamento, não convive com nenhum outro animal, mas tem um morcego. E esse morcego chega do nada, ele, pela janela aberta do seu apartamento, ele pode adentrar. E às vezes tem um cãozinho ali. E o que é que vai acontecer? Ou o gato. O gato, ele é caçador, ele vai mexer com esse morcego. Inclusive, essa variante que foi detectada no caso do Distrito Federal, é variante de morcego. Então, o que é que aconteceu? O gato teve contato com o morcego. Isso aí está fechado, certo? Então, ir contrair a raiva do morcego. O vírus está ali na saliva. O morcego caído, principalmente os morcegos, quando ficam durante o dia caídos, ou encontrados caídos dentro da residência, dentro do apartamento, é um risco grande. Ou então, acordar com o morcego dentro do quarto. E quem sabe, se esse morcego não lhe mordeu e você não viu isso, certo? Então, tem que ir imediatamente para o atendimento médico. Importante verificar sempre se essa vacina está atualizada. Não só a vacina da raiva, como outras. Mas a vacina da raiva, ela é uma vacina que é lei que seu animal, todos os cães e gatos, devem receber. Certo? Ela é uma lei municipal que todos... Quem tem cão e gato tem que vacinar o seu animal, certo? É obrigatória. É uma vacina obrigatória. Então, sempre fique de olho na carteira de vacinação. A melhor forma de se controlar essas doenças, que muitas são zoonoses, não só a raiva, como outras, que tem prevenção, é vacinar o seu cão. É buscar o médico veterinário, da sua confiança, para que veja o seu cartão, o cartão do seu pet, se está em dia, se precisa de alguma atualização. E busque fazer as vacinas. Essa prevenção é a melhor forma de evitar doenças. Música 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 Música